Música Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Sibélia e o pessoal que está organizando a minha mostra por me convidar. Também participei da mediação lá no Círculo de São Paulo. Eu não gosto muito de usar microfone, mas vamos lá. Bom, no final dos filmes a gente começou uma mostra de slides e a música que toca é... Todo mundo conhece, né? Falta da Maloca, a primeira música, da Adriana Barbosa. Essa música é de 1951. Ela narra exatamente um processo de remoção. Em 1951, São Paulo tinha 2.200.000 habitantes, o Brasil tinha 52 milhões. Então, o Brasil tinha um quarto do que tem hoje e São Paulo tinha um sexto do que tem hoje. Dar para dizer, então, que São Paulo cresceu mais rápido do que o Brasil, do que o Brasil como um todo. Acho que isso já é bem demonstrativo do quanto esse processo que os filmes narram em vários lugares do Brasil é muito presente na realidade urbana de São Paulo, o Brasil inteiro, mas de São Paulo com muita força por ser uma cidade absurda, uma cidade que alguém falou, acho que foi o Bruno que falou no outro debate. São Paulo é uma cidade que é insustentável. Mesmo os especialistas, não sei se foi você ou se foi o Rodrigo, são insustentáveis. É uma cidade sustentável do ponto de vista racional, não tem como segurar uma cidade desse tamanho. Então, eu vou começar a mediação. A gente tem cinco perguntas, cinco debatedores. Eu vou tentar fazer uma pergunta para cada debatedor. E eu vou começar essa ideia com uma pergunta para o Dito. Aproveitar essa experiência. Eu queria que você contasse um pouco para a galera como é que acontecem esses processos de desapropriação. Por que eles acontecem? A gente sabe que eles não são recentes, eu acabei de falar aqui do Dito 51, antes. E essa é a única possibilidade, tirar as pessoas desse jeito que eu mostro no vídeo? Ou tem outras possibilidades? Como é que funciona a ZEIS? A gente tem ZEIS em São Paulo. Conta um pouco dessa história, da sua luta também. Mas de como funcionam essas emoções, quais seriam alternativas mais dignas para o que a gente viu nos vídeos? Boa noite para todo mundo. Boa noite para o Dito 51. A Karina está aqui, então é importante. E as outras pessoas também que participaram diretamente da produção também, da elaboração dos filmes. E, enfim, são protagonistas desse processo. Então, eu queria fazer, acho que alguns comentários. Dizer, primeiro, que a lógica desses processos de remoção, eles têm praticamente, a gente estava comentando, a gente estava comentando, praticamente a mesma lógica. A gente percebe que, pelos filmes também, por tantas histórias que a gente vem vivendo e fomos vivendo ao longo desses processos de remoção, praticamente tem uma marca muito grande da violência, ou é da violência policial, ou da violência do poder público. Muitas vezes as pessoas não são reconhecidas no seu direito de moradia, apesar das pessoas estarem morando por vezes há 30, 40. A gente viu aí as histórias sendo contadas, as histórias das pessoas. Tem plantações, ou tem o seu local de trabalho, de comércio. Nada disso, muitas vezes, é respeitado. E a gente viu isso lá nas 12 cidades de sede da Copa, essa lógica se repetiu. Mas é importante dizer, e isso que o Dalíno fez referência, que os processos de despejo e de remoção, ele não aconteceu em função somente da Copa do Mundo de 2014. Essa é uma lógica sistemática das cidades capitalistas, associada aos processos de especulação imobiliária, aos processos de, ao modelo de desenvolvimento. A gente viu, inclusive, na fala daquela menina que estava na entrevista lá na Rádio Favela, parece, no Pernambuco, no filme, falando isso. Que o modelo de desenvolvimento, ele associa, ele dá um plus nesse processo de remoção e de despejo, em função das obras, de infraestrutura, e amplia demais esse processo de despejo e de remoção. Sempre com extrema violência, com desconhecimento dos direitos das pessoas, das comunidades. Seja as comunidades, porque esse processo também não é um processo somente urbano, ele se dá também no campo, a gente vem acompanhando também Belo Monte, tantas outras obras gigantes de infraestrutura. Não respeita nem as populações tradicionais, nem a população indígena, nem as populações quilombolas, nem as populações rurais, e também nem as populações, nem as comunidades nas cidades. Então, essa é uma lógica associada, de modo profundo, ao modelo de desenvolvimento, ao tipo também de... ao capitalismo, ao processo também de segregação, que a gente vive nas nossas cidades de pobreza. A forma também de apropriação da terra no Brasil, que sempre foi extremamente violento e desigual. Então, esse é um processo que é histórico, que se aprofundou demais. A gente participou do processo do Comitê Popular da Copa, e eu já participo também do movimento de moradia há mais de 30 anos. Então, a gente vem acompanhando já essa lógica de violência na nossa cidade, das remoções, de forma permanente e sistemática. E as formas que as comunidades vêm encontrando nesse processo todo é de buscar resistência, a luta. Então, a gente vem acompanhando várias comunidades aqui na nossa cidade. Algumas não conseguiram resistir, como foi o caso da comunidade do Buraco Quente do Comando. A Karina depois pode contar um pouco da história que ela viveu na pele. A gente acompanhou praticamente os últimos momentos, quando a gente estava na comunidade. O Guilherme também acompanhou, como jornalista, também essa história. A gente, então, praticamente viveu aí os últimos momentos. E no caso dessas comunidades, desses grupos, muitas vezes as comunidades estão consolidadas em lugares. Às vezes, quando chegou ali há 10, 20, 30 anos, era periferia, não tinha nenhuma valorização. E a comunidade constrói o espaço, luta pela escola, luta pelo transporte, luta pela melhoria da condição de vida daquele local. E depois, quando chega uma obra de infraestrutura, como o caso da obra do monotrilho da linha 17 Ouro, as comunidades são empurradas ainda para regiões mais distantes. E em São Paulo aconteceu, e a gente viveu isso muito fortemente em São Paulo, em várias regiões da cidade. Isso aconteceu, por exemplo, com a obra da construção. Eu acompanhei, nós acompanhamos de perto a ligação do trecho oeste e sul do Rodoanel, na região de Mauá, na região do Oratório. Se alguém é daquela região ali do ABC, sabe como é que foi aquela obra, que despejou muitas comunidades naquela região de Mauá e a gente acompanhou. Agora, o trecho norte do Rodoanel, que está acontecendo ali na comunidade Itaipas, e nós estamos acompanhando ali na região da Brasilândia, né? Mais de 5 mil famílias sendo removidas por causa da obra do trecho norte do Rodoanel. As obras também do Parque Linear do Tietê, no fundo ali da Zona Leste de São Paulo. A extensão, a obra que ligou também, a extensão que ligou ali na região da Jacopesco, e aí no ano de 2011, mais de 6 mil famílias foram removidas ali no fundo de São Mateus, próximo ao Parque São Rafael, por causa da extensão da obra da Jacopesco, na ligação entre a parte sul do Rodoanel, e depois a parte leste, a via intermediária do Rodoanel. E a única forma de, vamos dizer assim, de enfrentar essa situação tem sido a resistência das comunidades, a denúncia, a luta, a resistência. Algumas comunidades conseguem permanecer, e outras comunidades acabam sendo removidas. No caso, por exemplo, para encerrar aqui a minha fala, porque outras pessoas precisam falar e vão falar também, no caso ali da região da Avenida Roberto Marinho, a comunidade do Comando e do Buraco Quente acabou não conseguindo resistir, e foi removida. Mas a situação deles acabou sendo muito importante para outras 10 comunidades, que estão do outro lado da Avenida Roberto Marinho, construir o processo de luta e resistência. Claro que a gente não queria que acontecesse o que aconteceu com a comunidade do Comando e do Buraco Quente, de jeito nenhum. Mas as comunidades muitas vezes não estão organizadas, não tem uma comissão de moradores, muitas vezes não tem uma associação, não tem nenhuma articulação. E quando chegam esses momentos, fica todo mundo meio perdido, sem saber o que fazer. E foi muito importante naquele momento, claro, elas perceberam na situação o que estava acontecendo com a comunidade do Buraco Quente, as comunidades do outro lado ali da Avenida Roberto Marinho, pôde articular com a Defensoria Pública, com o Comitê Popular da Copa, com o Movimento Popular, para tentar se constituíram também várias comissões de moradores locais ali, e depois se vocês podem, inclusive, organizar uma visita com vocês, para vocês verem na prática como eles conseguiram, através da pressão e da organização das comunidades, resistir, porque através do programa de parceria público-privada, o governo do estado queria vender vários terrenos ali na região da Roberto Marinho, e muitos desses imóveis pontigos ao Roberto Marinho pertencem ao Departamento de Estrada e de Rodagem, a DERC e o DR. E esses terrenos são supervalorizados porque estão lá na região do Brooklyn e do Campo Belo. E essas comunidades acabaram ali, bem entre a Ponte Estaiada e a Avenida Washington Luiz, acabaram por resistir e estão ali permanecendo graças a essa luta que está sendo travada. O governo do estado ainda não desistiu, é uma ação para remover as comunidades de lá, mas a nossa articulação com a Defensoria Pública permitiu agora uma vitória importante que anulou todos os leilões, são 14 comunidades que conseguiram resistir ali naquela região do Campo Belo e do Brooklyn. E aí a gente pode depois ir contando de outras situações também que a gente vem vivendo ao longo desses últimos anos de luta e de resistência contra o capital imobiliário e contra esse legado perverso da Copa do Mundo de 2014, principalmente sobre as comunidades mais pobres, não só aqui na cidade de São Paulo, mas nas 12 cidades sete da Copa. Obrigado preliminarmente. Essas questões que eu queria colocar. Obrigado, Dito. Queria até aproveitar a sua fala para passar a palavra para o Guilherme, pegando um pouco desse ponto de vista que o Dito coloca. O processo é violento, o crescimento da cidade se dá de uma forma violenta. A própria Karina fala no vídeo, né, que a vinda está ficando bonita, está chegando no metrô e é por isso que eles vão sair. Então as melhorias são feitas, mas parece a piada do português, né, que compra o videogame, mas vende a televisão. Então, só que é bem pior porque no caso a gente está falando de pessoas que estão saindo da casa, de casa, como colocado no vídeo do seu território, para poder ir para, não, para passar uma obra que não diz respeito a elas. E nesse processo violento, é intenso, acelerado, o Dito coloca que as comunidades não têm organização, até porque muitas vezes não imaginam que tem que se organizar para algo que nem imagina que vai vir, né. Se formam na cidade vários grupos, vários mecanismos de defesa. Eu ia perguntar para o Guilherme, que cobre isso como jornalista, que grupos que atuam, quais são os tipos de atuações que você vê, além dos moradores, que são os protagonistas, claro, dessas lutas, mas que outros grupos atuam ali, como funciona essa resistência, exemplos, até poder tocar um pouco, conquistas que você tem acompanhado, um pouco dessa, o que você vê no seu trabalho, na sua doação. Bom, boa noite, queria agradecer aqui o convite. O Geilson me fez o convite e não pôde estar aqui, é um grande companheiro, morador do comando, né. Ex-morador do comando, enfim, não existe mais. E, enfim, eu sou formado aqui na ECA, me formei no ano passado, e eu escolhi, como tema do meu TCC, fazer um livro-reportagem sobre os processos que estavam ocorrendo na região da Avenida Águas Praia. E por que eu decidi? Eu sempre fui morador ali da região, sempre morei no Jabaquara, e a gente sempre escutava, e eu estava no, a minha casa estava no perímetro da Operação Urpana Águas Praia. E a gente sempre ouvia dos vizinhos, enfim, a gente dizendo, ah, essa obra tem que ir para frente. Desde a década de 90, começo da década de 2000, essa obra tem que ir para frente, vai valorizar, outros dizendo que não, que ia atrapalhar muito, ia remover muita gente, enfim, eu tinha curiosidade de entender um pouco mais isso. E, ao mesmo tempo, por morar na região, eu acompanhava toda a transformação visual da Avenida, com o surgimento a cada dia de espigões de 30, 40, 50 andares. Até tem um trecho do Curta que mostra, que é incomum até para uma cidade como São Paulo. De repente, naquela região, surgiram uma vez esses mega empreendimentos. E, ao mesmo tempo, outras grandes obras, não tocadas por obras públicas mesmo, acontecendo ali na região. Primeiro você tem a Operação Urbana Águas Praia, você tem um monotrilho, e tem uma outra obra que cruza a Roberto Marinho, que é a Linha 5 do Metrô, que também gerou uma série de desapropriações um pouco antes do que aconteceu agora. E eu senti necessidade de acompanhar esse processo. E, lá atrás, durante a gestão Maluf, também tinha uma grande comunidade, ali no final da Berrine, com a Marginal Pinheiros, uma região supervalorizada, um grupo, que era a comunidade do Jardim Edite, uma favela muito grande, uma favela bastante precária, casas muito simples, e que foi totalmente removida, totalmente não, mas 80% dessa comunidade foi removida, e de uma forma extremamente truculenta, extremamente relâmpago, e as famílias ganharam indenizações irrisórias. 2, 3 mil, 5 mil, e acabaram indo morar nas regiões de Manancial. Parelheiros, Grajaú, muita gente foi pra Paraisópolis, no Morumbi. E o que gerou até um caos urbano nessas regiões, tamanha quantidade de gente que saiu desses lugares e foi pra lá. E isso tudo, também ouvindo relatos de familiares, enfim, de pessoas que conheciam a região, me falavam que ali tinha uma enorme favela, em todo o perímetro da Água Espraiada, que foi construída em 1995, não sei se vocês lembram, mas ela chegou a ser considerada a avenida mais cara do mundo, porque foi superfaturada, o governo do Maluf desviou muito dinheiro, e chegou até esse título, a avenida mais cara do mundo. Enfim, e ali, antes da construção dessa avenida, você tinha uma favela enorme, vários núcleos de favela, entre elas a favela do Buraco Quente, o Comando, você tinha o Jardim Edite mais pra frente, e as comunidades do Jabaquara, enfim. E na minha cabeça ficava aquilo, como é que pode um lugar que era uma das maiores favelas de São Paulo, do nada, assim, ser removido? E eu senti necessidade de contar essa história, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber, chegar algumas informações, enfim, de que, de novo, o processo estava se repetindo no caso do Monotrilha, e também no caso da linha 5 Lilás do metrô, que as famílias que estavam ali, que estavam recebendo indenizações muito baixas, que estavam indo morar de novo nos extremos da cidade. E daí eu senti necessidade de contar essa história, enfim. O jornalista, ele não é especialista, acho que a tarefa dele é mergulhar na história das pessoas, e tentar transformar isso em uma história grande, enfim. E foi esse o meu objetivo, foi assim que eu cheguei nessas comunidades. Bom, daí conversando com... Já vou entrar na pergunta, pessoal. Daí, enfim, eu comecei a fazer as entrevistas com os moradores, e eu descobri que o buraco quente, você me correu se eu estiver errado, mas o buraco quente e o comando surgiram em meados da década de 50, isso foi o relato de vários moradores, em 54 ou 55, e o primeiro morador foi um retirante baiano, o nome dele é Cândido Sampaio, ele é avô de uma mulher que eu entrevistei, e ele chegou lá para trabalhar na... para cuidar, para ser... para administrar as terras dos Vieiras de Moraes. Vieiras de Moraes é uma família tradicionalíssima aqui de São Paulo, tem até uma rua no Campo Belo com esse nome. Eles eram donos de extensões enormes de terras ali, e ele, não lembro qual Vieira de Moraes, colocou o Cândido Sampaio para trabalhar ali, para cuidar da... Enfim, daí ele começou a cuidar, daí começa a chegar a gente de Minas Gerais, que é muito mineiro lá nas comunidades. A gente é da Bahia, de Pernambuco, do interior de São Paulo, e começa a conversar com... Pedir, posso montar também aí um barraco, posso chegar, não vou ficar muito tempo e tal. E ele ia deixando com a anuência dos Vieiras de Moraes, e aquilo foi crescendo, 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 até virar a comunidade. O tamanho que ficou, estima-se que tinha conjunto das comunidades mais praiadas, antes da construção da avenida, tinha 60 mil pessoas. Enfim, depois, só na gestão do Maluf, tiraram quase 50 mil pessoas. E daí as comunidades foram ficando menores. E a história do buraco quente e do comando é uma história de muita resistência. Eles, acho que foram dois ou três, ou até mais, quatro incêndios na comunidade. Eram casas, a maioria, de Madeirite. E depois desses incêndios, houve um plano de regularização em 2004. 2004? 2004. Na gestão da Marta. Da Marta. Não, foi em 2001. Foi na gestão da Marta. Houve um grande incêndio, e daí a prefeitura fez um plano de regularizar ali, pra que não tivesse esse tipo de problema mais. E eu acho que isso, a comunidade, pelo relato dos moradores, é que isso deu uma tranquilidade pra eles. Bom, agora a prefeitura reconhece que a gente tem direito de estar aqui, só que ninguém ganhou escritura. Houve uma regularização ali da comunidade, mas ninguém ganhou a escritura. Enfim, também a comunidade sofreu com muitas enchentes ao longo dos anos. E depois de tudo isso, o que aconteceu foi chegar essa obra e tirar todo mundo de lá. E daí eu fui atrás dessas pessoas. Onde estão os moradores? Pra onde vão os moradores dessas comunidades? E daí comecei a pesquisar, e a situação era sempre a mesma. A maioria foi pro Grajaú, pra região da Vargem Grande, que é na cratera da Colônia, que é muito longe. Depois de Parelheiros, muita gente indo morar na Pedreira, Jardim Selma, que são regiões muito saturadas, distantes. Ali, na espraiada, os moradores estavam perto de tudo. Uma rede de infraestrutura muito grande. As crianças tinham creche ali, escola. Enfim, todo mundo tinha as suas relações ali há muito tempo. E, de repente, você vê uma obra e passa por cima de tudo isso. Destrói. E o que era de se esperar, no caso desse? Vamos crer que a obra era necessária. Tem gente que diz que não. Não há demanda pra se fazer o monotrilho. Mesmo pra Copa do Mundo. Que, assim, você precisava ligar o aeroporto, ao metrô. A intenção era ligar o aeroporto até o estádio do Morumbi. O Morumbi deixou de ser o estádio da Copa. A obra teria perdido o sentido. Mas o governador falou que era importante ter uma ligação com o aeroporto. Enfim, mas se a gente fizesse uma ligação pelo metrô, pela São Júlio. Então tem essa discussão sobre a necessidade, a demanda. Sobre o traçado. Enfim, mas mesmo que houvesse a necessidade, acho que o papel do poder público era, enfim, reunir a comunidade, fazer um trabalho conjunto, ouvir de fato que a comunidade quer reconhecer o direito a ser indenizado pela área também, não só pela benfeitoria. Enfim, o processo deveria ter sido feito de outra maneira. Não foi. Simplesmente, acho que até no caso do comando, e daí falando já um pouco de resistência, de conquistas, pelo que a gente escuta de o que acontece em outras regiões da cidade. E pelo que eu pude acompanhar também no trecho norte do Rodoanel, que é um processo de remoção que está sendo finalizado agora, os moradores do comando e do buraco quente conseguiram uma condição de uma alternativa habitacional, enfim, uma negociação muito melhor do que a média. Ainda assim, muito insuficiente, porque o teto de indenização foi 120 mil. No começo, saíram algumas famílias com 30, 40 mil. Aquele desespero, né? Não, o trator vai passar, vou sair. Depois, as famílias foram se organizando, procuraram os movimentos de moradia, defensoria pública, e mais importante, se organizaram, interpúblico, se organizaram internamente, decidiram resistir àquele processo, e aí conseguiram avançar nas negociações. Agora, é o que o dito falou, serviu de exemplo para as comunidades que estão do outro lado a resistir e conseguiram agora barrar o leilão das áreas que o dito instituiu. É importante também lembrar que isso não acabou, né? A gente tem várias remoções marcadas agora, nos próximos dias tem a remoção do Guaraní do Jaraguá, tem a remoção da Prestes Maia, que é a maior ocupação vertical de São Paulo. E é uma luta que não começou em 2013 e não vai terminar em 2014, infelizmente. Quem dera é que com a Copa acabassem os problemas de moradia no Brasil, né, a luta. Aí eu vou permitir o teu ganho de onde você parou exatamente para passar a bola para o Bruno. O Bruno, coletivo Nigéria, lá de Ceará, fez o filme do primeiro filme que a gente assistiu e no próprio filme é dito, né, colocado a Laura Vera Cheves como um exemplo de conquista, né, de mais de 70% da comunidade ficou no lugar, não foi removida, conseguiu barrar o projeto. Então eu te pedi para contar um pouco dessa história, como é que foi isso, como é que foi essa luta, essa conquista, que semelhanças você vê com o que o Guilherme e o Dito narraram, que diferenças que tem. Então no outro debate teve uma pergunta sobre o valor das indenizações lá, eu queria que você entrasse um pouco nessa coisa do Ceará, para a gente tentar compreender esse processo ao mesmo em todos os lugares ou se tem diferenças significativas, como é que funcionou isso lá? Boa noite. É bem parecido, assim, né, o processo, a Copa do Mundo chegou lá também para resolver o que os caras queriam resolver há muito tempo e não conseguiam de algum modo e aí ficou com uma grande boa desculpa para você poder remover as comunidades que ainda pertenciam às áreas de classe média e às áreas ricas de Fortaleza. Curiosamente, esse trem, ele fazia desvios, na realidade, é o VLT, veículo leve sobre trilhos e, curiosamente, ele foi atravessando a cidade. Também era muito curioso a forma como ele foi pensado porque ele saía da Beira Mar, que é uma região turística lá de Fortaleza, e ia para o estádio, para o estádio Castelão. E aí, assim, a lógica desse percurso era muito maluca porque era do sul para o norte e, na realidade, o maior fluxo de pessoas que trabalham e tudo é de leste a oeste. E ela, enfim, isso já era absurdo e o maior absurdo foi porque, ao invés de ela ir passando por alguns terrenos baldios e algumas empresas, ela foi desviando o trilho para passar por cima de todas as comunidades que eles puderam tirar dentro desse processo. Eles tiraram Fortaleza, são 2.500 famílias que entraram nesse processo de remoção ou que conseguiram ficar, mas que também estão esperando uma indenização porque, na realidade, o governo do Estado, em alguns momentos, ele deixava parte da casa, em outros momentos, ele tirava e relocava para um outro lugar também, curiosamente, muito distante da cidade, que é no Zé Walter, que a gente chama, é um lugar já quase chegando, já saindo um pouco de Fortaleza e algumas vezes, tem um fato muito curioso, que eu acho que não aconteceu aqui, mas lá aconteceu o governo do Estado, o governador Cid Gomes foi com 12 seguranças para uma comunidade que ele queria remover e foi entrando nas casas às 10 horas da noite pedindo para elas assinarem papéis e falando que você tem 12 metros de casa, então, eu só quero 3, aí eu pago por esses 3 e você fica com o restante que sobrar dessa destruição. Enfim, a questão passada era uma casa às vezes tão pequena que nem cabiam 12 seguranças dentro da casa. E no caso da Laura virar chaves não foi diferente, a comunidade na realidade não precisava ser removida, ela teria como ser tirada assim, teria como fazer um desvio para que isso não acontecesse. A comunidade tem 66 anos, que a gente sabe, foi uma comunidade que viu muitas mudanças, assim, a rua Laura Vera Chaves não era uma rua grande, ela foi entrando, atrás já tinha um trilho da Refeza e depois ainda veio o aeroporto que teve uma extensão maior e acabou também comendo parte da comunidade, inclusive uma lagoa que existia lá foi tirada, porque também é uma prática de Fortaleza, não tiram só casa, eles querem também tirar a lagoa, eles tiram rio, eles tiram um monte de coisa que estiver perto para a especulação imobiliária. Como eles conseguiram resistir? Eles começaram a tentar fazer com que a comunidade tomasse uma certa visibilidade, e aí começaram a acessar as redes sociais, entraram no Comitê Popular da Copa e começaram a fazer articulações com advogados populares e com poder público, já fazendo reuniões, eles, na realidade, não tinham uma organização, um centro comunitário, mas eles tinham algumas lideranças que apareciam por lá. E foram fazendo reuniões, e isso é um processo interessante, na realidade, essas lideranças, como você não tinha uma pessoa, líder, muitas reuniões eram muito coletivas, e eles, enfim, discutiam primeiro com a comunidade e depois iam para o governo. O governo, a princípio, falou que lá no plano diretor, você não pode realocar pessoas, você não pode remover pessoas e colocá-las em qualquer lugar. Você tem que colocar dois quilômetros, no mínimo, num raio de dois quilômetros. O governo do Estado falou que não tinha esse terreno, não existia esse terreno, e aí eles também se juntaram com a faculdade de arquitetura da UFC, no caso, a federal de lá, e aí as pessoas começaram a procurar e começaram a alimentar, enfim, alimentar a própria, reestruturar um pouco a comunidade que estava com alguns problemas e tudo, na parte da arquitetura e foram atrás. Encontraram um terreno, só que esse terreno estava na prefeitura porque é uma coisa comum da prefeitura de lá. Terrenos que a prefeitura tem, que ela não usa para nada, ela coloca como praça no documento. Então, a pessoa fala, tá bom, uma praça, então não tem nada, não tem como a gente tirar. Eles foram pesquisando e encontraram, de fato, que o terreno não era uma praça coisa nenhuma, inclusive estava murado, que não era um terreno, já tinha outra pessoa querendo fazer alguma especulação lá dentro, e conseguiram que fosse realocado lá. A questão depois, também junto com os advogados e junto com esse processo dos estudantes de arquitetura e professores, eles começaram a ver que não fazia o menor sentido tirar toda a comunidade, se eu poderia tirar uma parte, que daí seriam esses 30% que foi retirado. Desses 30%, eles ainda conseguiram que todos conseguissem uma indenização e, além dessa indenização, que eles conseguissem ser realocados, se eles quisessem, para o Zé Walter, que seria esse grande conjunto habitacional, o que é uma problemática muito grande lá em Fortaleza, porque às vezes se constrói um grande conjunto habitacional muito distante e se realoca várias comunidades de dentro da cidade, sendo que, às vezes, algumas dessas comunidades são rivais entre si. Então, você coloca para matar todo mundo, o seu vizinho é o seu pior inimigo, o seu vizinho matou o seu irmão, vira uma grande loucura. Nesse caso, vai acontecer isso novamente. Mas, enfim, algumas pessoas optaram por ir para lá e eles ainda conseguiram que, no caso, o Ivanildo era uma das lideranças, não queria, de fato, que a casa dele fosse removida, mas, como foi colocado em conjunto, que eles aceitariam isso, o Ivanildo perdeu a parte da casa dele. Vou já encerrar. O grande curioso disso tudo, isso tudo sempre registrado com documento, com registros audiovisuais e tudo. O governo ainda tomou, depois de um tempo, mais quatro metros da casa dele e removeu mais duas casas que não estavam sendo, não iam ser removidas. O ano passado, ele começou a fazer o Sanear, um projeto de saneamento básico, a comunidade, embora tenha 60 anos, ela não tinha saneamento básico, como boa parte de Fortaleza, Fortaleza, 70% de Fortaleza não tem saneamento básico. E aí, a gente estava vindo de viagem para cá e a gente soube na sexta passada que a prefeitura agora, não com o VLT, mas com o BRT, vai tentar novamente remover a comunidade e agora toda a comunidade para não ter mais problema nenhum com eles. o fato era uma parte na realidade da comunidade pelo VLT, agora pelo BRT é toda a comunidade. O BRT é uma linha de ônibus que vai passar uma linha de ônibus, um estritamento da Lauro Vira Chaves Avenida e uma ciclofaixa. Aí, de novo, novamente, vai ser esse mesmo processo. É o que a gente fala muito em Fortaleza, não é, a gente dorme com uma vitória e amanhece com uma nova luta para continuar seguindo, porque, enfim, esses caras não cansam de querer incomodar as pessoas. Não é, imagina. Mas aí foi basicamente isso. Obrigado. Eu queria, mais uma vez, aproveitar uma parte da sua fala para passar a voz para a Ana. Você falou da questão de serem removidas lagoas, o vídeo mostra também impactos ambientais, não só o vídeo de Fortaleza, mas do Pernambuco também, impactos ambientais das obras, de poluição dos rios. Acabou de citar a questão da falta de saneamento básico em boa parte da cidade. São Paulo não é diferente, a gente tem mais de 5 milhões de pessoas em assentamentos em favelas ou em moradias precárias, é quase metade da população. Eu ia perguntar para a Ana sobre a Fundação Socioambiental Casa. O nome Socioambiental já diz bastante de qual é a atuação, mas essa era a pergunta, qual é a atuação que vocês têm? Por que a escolha de apoiar esses três filmes? Qual a relação era mais a essa pergunta? Bom, está funcionando? Está funcionando. Bom, o Fundo Socioambiental Casa é um fundo brasileiro que está no Brasil há nove anos. e o nosso objetivo é, nossa missão, praticamente, apoiar movimentos de base, movimentos sociais em projetos com ênfase socioambiental, com um forte viés ambiental. Quer dizer, nós temos trabalhado muito mais com a questão ambiental do que com a questão sócio dos direitos humanos. e com isso para dizer que nós temos apoiado muitos projetos de impacto de grandes infraestruturas no Brasil e na América do Sul. Eu quase me atrevo a dizer que não tem um Estado no Brasil que neste momento não enfrente graves impactos de remoções de populações, sejam em áreas urbanas, sejam ribeirinhos, sejam indígenas, relacionadas com grandes infraestruturas. Não tem. Temos Belo Monte, onde nós também apoiamos. Temos o complexo de Tapajós-Tanis, que também está fortemente impactado. Temos o Rio Madeira também. Temos rodovias, hidrovias, tudo acontece. Exploração de petróleo, potos, tudo acontece neste país e com grandes remoções de populações e com grandes impactos sobre populações tradicionais ou em área urbana também. Bom, voltando ao nosso projeto. Nós não apoiamos só três filmes, nós apoiamos 16 projetos. E este projeto foi um grande desafio para o Fundo Socioambiental Caga. Por quê? Porque nós trabalhávamos muito, temos trabalhado muito ao longo desses anos todos, com a questão ambiental. E quando propusemos este desafio para, basicamente, inicialmente, para os comitês da COP no Brasil todo, a resposta que nós tínhamos eram questões dos direitos humanos. Havia muito pouca percepção de que o impacto das infraestruturas também tinha um impacto ambiental. Ele era um impacto socioambiental. Então, nós recebíamos muitos projetos com esse grande enfoque dos direitos humanos. E, de início, o Conselho Educado não queria aprovar os projetos, foi uma grande luta, repensar um pouco o que é essa questão ambiental, questão ambiental que envolve também questões de direitos humanos. Era importante e era muito importante para nós dar esse passo também. Foi um passo grande para o nosso fundo. Então, nós acabamos por apoiar 16 projetos, quase todos eles, com uma... muito marcadamente relacionada com direitos humanos. E eu acho até curioso, engraçado, porque todos os filmes fazem um pequeno esforço para trazer a questão ambiental. Eles estão em todos os filmes. Mas por quê? Porque a questão dos direitos humanos é muito marcada mesmo. remover pessoas é uma violência por si. Ela está... Ela só... A ideia de remover alguém e ir lá, marcar a casa dela e tomar uma decisão de que ela vai se remover, isso por si só já é a violência, a primeira violência. Depois somam-se isso todas as outras violências que acompanham isso, que é quando as negociações não dão certo, aí parte com a polícia ou outros tipos de imprimitórios indígenas a pressão da polícia, das forças de segurança, invasões... Depois há violências de todas as partes também, mas é de por si só ele nasce como um ato de violência, mas depois ele vai ter um crescente de violência aí associado muito grande também. E aí, retomando um pouco a questão de... Então, nós apoiamos 16 projetos, quase todos eles relacionados a remoções, não todos. em São Paulo, no Rio de Janeiro com a Vila Autódromo, ganhamos a Vila Autódromo também, o Pico de Santa Marta, um projeto bem legal. Porto Alegre, dois projetos, Fortaleza, o projeto da Loura tem as chaves, em Brasília, um projeto, mas era um projeto de movimento de impacto no nível nacional. Tivemos... Júlio? Não, Cuiabá. Cuiabá, dois projetos, um em território indígena e outro em área urbana na cidade de Cuiabá também. Você falou que não está lá. Tem um sobre turismo que está relacionado com a exploração sexual de jovens na Praia do Campo, no Ceará, e um projeto em Trindade, que não tem nada a ver com as condições e tem a ver apenas com Parques da Copa, que era um projeto do Governo Federal de ampliar os serviços dos parques das unidades de conservação no Brasil. Tinha destinado a missão de uma verdade absurda para fazer isso, não realizou, não realizou, mas, enfim, as populações locais tiveram que se adequar para o projeto das agências do Governo Federal. e acho que a gente vai chegar a isso, não é? Achei muito interessante a sua fala porque é comum quando se pensa em questões ambientais na cidade, muitas vezes uma culpabilização das comunidades que moram próximas margens de rios ou represas e o uso dessa localização como desculpa para removê-los. Porque eles estariam poluindo o manancial ou ameaçando recursos hídricos ou coisas desse tipo. E acho que os vídeos trazem, bem interessante, os vídeos que você falou que eles trazem a questão ambiental, mas eles colocam bem claro, o hospital despeja, despeja, despeja hospitalar aqui no Rio Capibaribe. Então, não dá para tratar a questão ambiental e a social separada. Acho muito interessante, essa fala foi muito boa nesse sentido, de mostrar que esses problemas em uma cidade, em cidades super lotadas como São Paulo, Fortaleza, todas as metrópoles do Brasil, eles são interligados. As pessoas não vão morar na margem do Rio e ter suas casas sofrendo enchente todo ano porque elas gostam. Porque é o local que deu para construir a casa. E aí, para terminar as perguntas dos debateiros que a gente abri para as perguntas do público, eu passo a bola para a Karina. E aí, eu queria te perguntar, Karina, você que parece no vídeo, fez parte, passou por todo o processo de remoção, como é que foi a percepção de quem estava dentro da mobilização dos moradores em torno disso e mais do que isso, a gente vê principalmente nos dois últimos vídeos, em todos eles, mas nos dois últimos principalmente, uma participação feminina muito forte. Então, o papel da mulher ali dentro é muito impactante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse protagonismo da mulher nessa luta e sobre a nossa percepção. O que mudou na comunidade com a luta por maior parte da comunidade tenha sido separada, por meio das contas, uma para cada lado, uma para cada lado, mas como é que foi isso? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Karina. Falando um pouco disso, ele comentou do papel da mulher na comunidade. Lembrei, eu fiz parte dessa ONG, que a gente citou no Curta, e que tem um cara que sempre fez trabalho com as meninas das favelas, das comunidades ao redor, e ele sempre dizia, eu, inclusive, eu joguei nesse time, ganhei bolsa para jogar no colégio particular, enfim, ele sempre dizia que quando você traz a mulher, é muito importante, porque, querendo ou não, ela é a cabeça, de que as mulheres não dominaram o mundo, porque hoje isso é muito forte dentro da favela, da comunidade, que é mãe solteira, eu não conheço meu pai, então a mãe, a mulher na comunidade, ela é muito guerreira, talvez seja por isso que apareceu mais mulheres, porque elas realmente tomam frente e vão trabalhar e vão sustentar seu filho, então, assim, eu acho que o papel da mulher é muito forte mesmo. Falando um pouco da comunidade, do Buraco Quente e do Comando, que é onde eu tive mais contato, eu era do Comando, mas conheci muita gente do Buraco Quente, eu acho que a gente saiu muito rápido, muito rápido, foi um processo que veio e a gente saiu, foi assim, pá, demorou, sim, só que eu acho que faltou um pouco de resistência, sim, faltou muita resistência. E no outro debate, ele tinha me perguntado sobre engajamento, houve engajamento, as pessoas correram atrás, mas eu não acho que teve, que faltou talvez, que eu estava pensando aqui, talvez as pessoas não se viram mesmo como flores, né? A gente cita uma frase no final, acho que todos nem viram, é onde seja, é... tenha fé, seja lá onde for, porque até no lixão nasce flor. Então, nós somos flores, assim, eu acho que faltou as pessoas se ver como flor, se ver como parte do meio, se ver como importante, é... a gente mostra também, a gente vai tocando e tocando e falou da ONG, porque a gente quer mostrar que tem coisa boa, sim, é... a gente fala dos jovens também, e... eu estou dizendo porque, se esse curta não tivesse chegado na minha vida, eu seria só mais uma revoltada, falando mal, sem fazer nada e ponto, né? Eu digo que esse curta realmente salvou, porque ele me salvou, assim, de toda a minha revolta amadurecionada, de tudo que eu achava, que eu aprendi muita coisa, se eu sei tudo, não sei, se eu pesquisei tão pouco quanto ele, não, que em todas as minhas manifestações, também não, mas começou aqui, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, mas eu acho que, como você mesmo disse, talvez faltou a comunidade ser protagonista, né? Você correr, lutar, depois teve, sim, mas aí muita gente já tinha saído e aí você vai ficar sozinha, pô, a casa do lado está destruída, então tem rato lá, não quero ficar aqui, porque já tem rato, agora tem mais ainda, tem mais barata. Então, a casa do lado está destruída, veio o neguinho de lá, do canto, do canto, do canto, morar aqui, usando droga, e o medo de passar aqui à noite, porque eu voltava da minha casa, duas horas, três da manhã, e aí, e aí depois, nesse processo, as casas foram sendo destruídas, moradores de rua, foram morar lá e as pessoas ficavam com medo, porque eram assaltadas, porque estavam dando droga, assim, e tudo mais. Então, eu acho que faltou mesmo, especificamente, no comando e no Braco Quente, diz até da, tinha algumas reuniões, depois teve algumas reuniões, e aí você só via aquela senhorinha, a mãe que morou lá, a senhorinha que estava lá há 50 anos, que era parente, que era um cara, que morreu, e aí a gente não via a galera jovem, eu acho que faltou muito isso, aí, comentando até que o Gêlson, que é um cara que deu muita força contra a gente, a rede social, a internet, está aí, está hoje, com certeza que todo mundo aqui deve ter Facebook, ou alguma rede social, e a gente não via isso lá, criou-se uma página no Facebook, que era, assim, não era tão administrada, mas também não tinha muita informação, ninguém curtia, e pronto, pronto, então, eu acho que, e eu hoje, eu estou muito feliz, assim, pelo Dito ter dito, que a gente foi força, para eles, estou muito feliz mesmo, porque no começo, eu conversava muito com o Sibeli, que, talvez esse projeto não era para nós, para os outros, para ver, que a gente saiu, mas que eles conseguem, eu fiquei muito feliz, assim, hoje eu não estou mais em casa, mas, eu estou aqui, e, esse processo me fez crescer, evidentemente, assim, então, é isso que eu quero dizer. Bom, Sibeli, a gente vai abrir, então, para perguntas, como você quer fazer isso daí. Bom, primeiramente, boa noite a todos, eu tenho algumas dúvidas, na verdade, primeiro, eu gostaria de saber, na questão dos direitos, se alguém poderia explicar um pouquinho mais, quais são os direitos que a gente tem para resistir ao processo de remoção, por exemplo, eu sei que tem a propriedade privada, está na constituição, mas também tem a questão social, diz que tem que ter a função social, mas não explicita, eu queria saber a questão dos direitos, também que vocês pudessem explicar um pouquinho mais o que são as EIS, que eu não sei o que é, como que funciona a articulação política entre os movimentos, vocês tinham falado da Associação Nacional dos Movimentos de Moradia, e como que vocês veem a conjuntura política em São Paulo, até mesmo no país, que vocês falaram que o moço ali do canto tinha falado no começo, ou, enfim, vários falaram, e nunca antes teve tantas remoções no Brasil, a gente vê, e, assim, dialeticamente, a gente vê os movimentos sociais, por estarem sofrendo essas remoções, e o MTST fazendo um ato, já fez uns 30 atos, está forte, queria que vocês comentassem um pouquinho, por favor, obrigado. Então, eu vou, porque são muitas questões, como é que é o seu nome? Luiz, é que você levantou, em relação a essa questão da legislação, é importante dizer que o Brasil construiu um arcabouço de legislação importante, do ponto de vista da legislação, desde a Constituição Federal, do Estatuto da Cidade, os planos diretores. Agora, é incrível dizer que muitas dessas legislações acumuladas que a gente teve, não foi suficiente para assegurar essa avalanche de despejo e de remoção que nós vivemos ao longo desse processo, desse período, e estamos vivendo. Então, tem uma contradição profunda no processo da construção e dos marcos de legislação e a questão da garantia do direito da posse das comunidades. Isso está muito presente até nos filmes, mas diretamente presente nas comunidades que são removidas. Não tem a escritura, não tem o documento, você tem posse de 30, 40 anos, mas isso não dá para você, por exemplo, ter um direito a uma indenização justa e uma indenização adequada. Isso foi uma lógica permanente nesses processos de remoção. E muitas vezes, essas regiões, essas áreas, eram áreas garantidas pela legislação através das zonas especiais de interesse social. o caso, por exemplo, do comando do buraco quente era uma ZEIS, era uma zona especial de interesse social. O que é a ZEIS? É um território demarcado na cidade para ser exclusivamente área de habitação de interesse social ou área de urbanização. Isso, por exemplo, Paraisópolis é uma ZEIS, Heliópolis é uma ZEIS, só para entender um pouco o que nós estamos falando. Muitos imóveis na cidade são zonas especiais de interesse social. mas no caso do comando do buraco quente não só deles mas em várias outras comunidades não tem sido suficiente para garantir o direito dessas comunidades a permanecer. Há muitas comunidades no Brasil hoje dentro desses territórios demarcados como zona especial de interesse social mas isso não tem sido suficiente. As ZEIS não são importantes elas são tanto é que você já fez referência aí, por exemplo, o movimento o MTST e outros movimentos de moradia da cidade é importante também dizer isso fez uma luta muito grande para que a gente pudesse agora garantir as zonas especiais de interesse social no plano diretor aqui da cidade de São Paulo e isso faz parte de uma lógica da luta é uma conquista importante você ter as EIS mas é importante também que a gente possa ter um judiciário que pudesse que possa avançar um pouco mais para a gente poder garantir esses direitos por exemplo. então existem muitas contradições entre o que está na lei que está escrito e essas garantias mesmo porque a função social da posse no Brasil é muito pouco respeitada e é respeitado mesmo ainda o direito absoluto de propriedade muitas vezes nessas remoções e nessas reintegrações de posse se quer é uma canetada do judiciário rapidinho dá emissão na posse e não tem muitas vezes a garantia para essas comunidades então era isso que eu queria dizer porque acho que eu vou falar também só acrescentar que existe a lei de uso campeão que garante o direito de propriedade para quem mora no imóvel há mais de 5 anos mesmo que não tenha escritura mesmo que seja uma área ocupada só que essa lei ela é completamente ignorada pelo judiciário eu estava conversando com uma defensoria uma defensora pública e ela me disse não lembrar de nenhum caso de remoção semelhante ao remoção por obra pública enfim semelhante ao que aconteceu lá na espraiada de o juiz ter concedido o uso campeão ter determinado que o Estado indenizasse a família não só pela benfeitoria porque quando ele não reconhece que aquela área pertence àquela família ele indeniza só pelo que a família construiu e que é um valor muito menor que o valor maior é o valor da terra mesmo e para citar um caso que eu entrevistei no meu TCC uma família que morava numa área ali na Santo Amaro com a espraiada eles foram para lá na década de 70 o pai dessa o pai dessa família ele era funcionário do DR e ele foi lá cuidar de uma área do DR que servia de hospedagem para funcionários do DR que iam se cuidar no hospital do servidor e ficavam ali e ele cuidou daquela área durante 40 anos e eles ficaram lá durante 40 anos mesmo sendo uma área pública eles teriam direito a exatamente a concessão especial e assim um juiz determinou que o metrô não só deixasse ele lá ele não poderia ser removido como o metrô teria que reformar a casa dele e depois alguns meses depois o metrô recorreu enfim e o outro juiz determinou que eles deixassem a casa dele sem nenhuma indenização e assim era uma família numa situação de vulnerabilidade muito grande porque era a mãe e filho o filho com câncer no cérebro soropositivo a mãe cardiopata a tia cadeirante e eles ganharam uma indenização anteriormente tinha uma indenização de 85 mil que não tinha para onde eles iam eles recusaram teve essa decisão favorável e depois veio essa essa sentença que mandou eles saírem dali hoje eu preciso até ver como está a situação dele só para só para lembrar que não existem existem muitas leis basicamente a nossa vida toda está arregada com uma série de leis mas antes da lei dos direitos da proteção em relação à remoção todos os estudos que não têm sido feitos de modo geral ou de forma adequada de impacto ambiental seja em São Paulo em áreas urbanas ou seja na Amazônia ou por exemplo a convenção 169 que diz que os territórios indígenas povos indígenas têm direito a uma consulta livre prévia informada sobre o empreendimento eles têm direito a recusar a infraestrutura no seu território não tem sido feito não tem sido feito só no Brasil não tem sido feito no mundo inteiro mas o Brasil é signatário da 169 então antes de chegar a remoção há uma série de coisas que não têm sido respeitadas na legislação brasileira só dá para falar rapidinho um minuto sobre a questão da conjuntura nós temos a Copa passou e tem uma série de situações que continuam aqui na cidade de São Paulo tem uma série de remoções e cursos na cidade nós temos um momento importante que o MTSP inclusive dá uma grande visibilidade ao processo das ocupações da Copa do Povo da Nova Palestina aqui também da faixa de dados mas é importante dizer que no centro de São Paulo nós temos cerca de 14 reintegrações de posse para acontecer agora até meados de setembro então tem muitas reintegrações de posse em curso na cidade e tem muitas remoções e reintegrações de posse por toda a cidade e outras situações de conflito como aqui o Danilo já tinha feito referência a situação do Guilherme tinha feito referência a questão do Rodoanel que hoje é uma frente de violação de direitos muito grande tem uma série de outras ações acontecendo na cidade nessa conjuntura vai ser muito importante a gente acompanhar agora no pós-Copa o Comitê Popular da Copa as outras organizações as entidades que estão acompanhando esse processo vão ter muito trabalho ainda ao longo desses próximos anos porque as obras de infraestrutura seguem muitas não foram concluídas estão em curso e isso está gerando vai gerar outros impactos ainda para essas comunidades acho que como membro do Comitê Popular da Copa tem uma avaliação importante de conjuntura também que a gente já previa antes e brigou muito para que não acontecesse o máximo possível mais aconteceu que é a Copa foi embora mas a repressão ficou um bilhão de dólares que foi gasto com repressão com o aparato policial e o treinamento policial no Brasil ficou e a gente está vendo o resultado dele aí tem 23 presos no Rio 3 em São Paulo não sei quantos perseguidos em Porto Alegre o uso de uma legislação que é da lei geral da Copa que está em vigor ainda a lei geral da Copa ainda está em vigor ela fica em vigor até dezembro e está sendo usado e dentro dessa herança de repressão fica também a herança de vamos aproveitar agora que o momento é de um estado de exceção de fato e sei lá quando o estado de exceção vira regra não sei como chama não sei como chama para fazer todas essas remoções durante a Copa o que teve de remoção marcada em São Paulo em dia de jogo de madrugada era uma atrás da outra não dava nem para acompanhar para fazer resistência na porta porque no mesmo horário tinha duas acontecendo então é é um momento muito delicado nacionalmente de conjuntura pelos movimentos sociais de estarem extremamente perseguidos e sendo enquadrados em leis como o Dito colocou de associação criminosa formação de quadrilha e etc e ao mesmo tempo em que estão continuando na rua tentando fazer valer seus direitos essa 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 esta construção está bem complicada e lembrei também é uma questão que no outro debate apareceu só para marcar bem como essas obras de desenvolvimento urbano elas passam exatamente nos lugares estratégicos que a gente tem comunidades na própria questão das estraiadas várias casas foram removidas e a linha do trem nem passou onde elas estavam as casas estavam a 50 até 100 metros da linha do trem não precisavam ter sido removidas em compensação o supermercado extra que estava no caminho a linha desviou para a direita para não tirar o supermercado do lugar por quê? porque é mais caro pagar a indenização do supermercado então aí entra isso né a gente tem as leis o que a gente não tem é uma fiscalização no final quem acaba tendo que agir para tentar valer as leis é a própria população quando ela consegue agir ganhar visibilidade o mínimo da lei é cumprido quando não a lei ficou só no papel mesmo tanto de impacto ambiental quanto de remoção todas elas ainda com a copa ainda veio a questão da especulação imobiliária Fortaleza a gente passou por um período de quatro anos pensando com a copa acontecendo de fato dentro da cidade houve um aumento de 78% do imóvel em Fortaleza tanto o aluguel quanto o imóvel então casas que valiam 10 mil reais começaram a valer 65 mil reais uma coisa assim muito absurda e aí o que acontece as pessoas não conseguem morar nesses lugares e elas vão querer elas tem que morar em algum canto todo mundo tem que morar em algum lugar e aí esse processo também de remoções acontece muito porque as pessoas começam a ocupar outros espaços porque elas não têm onde ir eu estava numa reunião com o MTST que ele fez uma ocupação lá em Fortaleza e foi conversar com o poder público e aí a garota que estava lá falou cara você não está entendendo o que está acontecendo aqui vocês estão deixando a especulação imobiliária num tanto que daqui a pouco não estou mais fazendo para a gente de baixa renda estou fazendo para a classe média daqui a pouco é a classe média que vai virar MTST porque não tem como é muito absurdo e não diminuiu até agora enfim a esperança é que diminua pelo menos eu tenho uma questão eu queria saber de vocês uma visão populacional porque na teoria na teoria o modo de ver essas obras do metrô são para a melhoria desafogamento do trânsito de São Paulo muito por conta da superlotação de pessoas a outra também por causa da utilização porque eu moro no Campo Limpo e as coisas não daram muito chegou o metrô lá o metrô chegou para lá chegou o shopping hoje tem Sesc terminal de ônibus então eu vejo que está entrando muita coisa que não tinha no passado está se tornando um outro bairro está se construindo não para de crescer prédio ali na região do Campo Limpo prédio a todo você olha está construindo condomínios prédio ou seja já não é mais um bairro tão ruim quanto é antes está tomando uma outra cara está virando uma outra coisa e sobre essa questão populacional é legal que o Manjoka citou na música Adonirã de quando era a cidade de São Paulo há 50 anos atrás e como está agora muitas pessoas chegaram mas estou perdendo a pergunta só para o perigo está aí muitas pessoas não param de chegar eu vejo como exemplo nos Estados Unidos os Estados Unidos fez muito disso em alguns estados que foi você só podia ir para um estado é claro que isso é uma questão polêmica porque você afeta o direito de ir e vir da pessoa mas em alguns estados você não podia você não podia morar você tinha que ir lá e resolver os seus problemas e voltar por uma conta de não afetar o estado ou um bloqueio que eu não sei o porquê mas você não podia levar a sua vida naquele estado não sei se isso existe mais nos Estados Unidos mas um tempo atrás em algumas cidades tinham isso eu queria saber se esse aumento populacional de São Paulo tem alguma coisa a ver com esse desapropriamento e essa utilização porque esse metrô o metrô traz e o mercado e tudo isso traz uma utilização das coisas eu vou responder esse começo pela questão dos Estados Unidos na aula passada para quem é aluno do cursinho a gente estava falando sobre isso um pouco na década de 20 30 o Brasil estimulou muita imigração estrangeira muita mesmo a cidade de São Paulo chegou a ter metade da sua população de estrangeiros praticamente chegou num ponto que ficou tão saturado isso foi antes dos 50 anos em 5 ainda ficou tão saturado que o estado criou uma lei que era o seguinte a cada ano só podia imigrar para cá 2% do total da população daquele país que tinha imigrado nos últimos não 2% do que tinha imigrado nos últimos 20 anos nos últimos 20 anos vieram 200 mil nesse ano só pode entrar 2% disso que é 4 mil 4 mil e 1 não entra depois disso foi feita uma outra lei em 38 se não me engano de que 80% da população que vinha para a cidade para o Brasil para São Paulo tinha que trabalhar no campo não podia vir para a cidade para o meio urbano tinha que trabalhar no campo então existiam leis de controle aqui hoje acho que essas leis de controle elas não existem mais acho que as leis de controle elas o que controla hoje é o capital essa ideia de que essa ideia de que São Paulo não tem planejamento é mentira quem planeja o planejamento urbano de São Paulo é ditado pelo capital e o que fica é isso que você colocou mesmo o desenvolvimento chega nos bairros pobres os bairros anteriormente pobres a pergunta é chega para quem se as pessoas que moravam lá São Paulo e elas vão ir para outro lugar é o que o Bruno está falando não tem mais condição de viver nesse bairro porque chega o desenvolvimento mas não chega a qualidade de vida para você poder ficar ali então você vai para um bairro mais longe e vai começar o processo tudo de novo e daqui a 10, 20 anos a elitização não é de um dia para o outro ela vai é um processo de anos daqui a 10, 20 anos quem mora no Campo Limpo vai ser radicalmente diferente de quem mora hoje e aí vai morar lá em Vargem Grande Paulista como mostra no vídeo na cratera e aí até chegar lá de novo então o mecanismo de desafogar a cidade é esse jogar as pessoas para longe jogar para longe e circular pelo centro só quem tem carro ou quem pode o problema é que mesmo esse modelo de jogar para longe já não funciona mais porque é tanta gente é tão absurdo que não dá mais aí começa a vir rodízio de carro começa a vir um monte de coisa que no fundo não resolve o metrô chega esse metrô da linha ouro ele ligava os hotéis ao aeroporto para quem serve esse metrô? é para a galera que mora no Campo Limpo e trabalhar no centro? não é era para quem vinha para a Copa e ia ficar no hotel lá na região da Perrine e voltar para o aeroporto para pegar o avião para o outro próximo jogo da Copa sei lá lá em Fortaleza então esse modelo de desenvolvimento acho que o Comitê Popular da Copa perguntava Copa para quem? e dá para transpor essa pergunta a cidade para quem? que cidade a gente quer? para quem é essa cidade que está sendo construída desenvolvida? esse modelo de cidade serve para quem? São Paulo virou Itaquera hoje é um grande balcão de negócios se você falou de 78% Itaquera tem um aumento de 400% se você vai se afastando continua o aumento vai diminuindo a oportunidade mas continua eu moro na Lapa na Lapa teve um aumento de aluguel brutal nos últimos dois anos 20% a Lapa é do outro lado da cidade porque é isso é um efeito dominó então acho que a questão que fica é o problema não é o desenvolvimento o problema é como ele é feito e para quem ele é feito a lógica vamos dizer assim do mercado faz isso mesmo que as cidades elas cresçam sob o interesse do mercado imobiliário então o corredor de ônibus da estrada de Itapcirica e o metrô é um atrativo vamos dizer assim muito grande para o mercado imobiliário e para o setor imobiliário se não tiver dentro desse espaço desse modelo de cidade garantia para que as pessoas com a sua vida de baixa renda os pobres tenham condições de ficar nessas regiões a lógica vai ser essa que eu daria a referência a expulsão das pessoas para outros locais da cidade então acho que não só locais locais mais distantes ainda na região metropolitana é uma lógica que vai empurrando as pessoas para fora da cidade então esse esse modelo que tem que ser revertido agora dentro do modelo capitalista dentro do modelo de cidade neoliberal que nós temos como inverter e como reverter essa lógica da especulação imobiliária do mercado e tudo mais uma das alternativas é os processos de luta e de resistência como o movimento tanto os movimentos de moradia o MTST e tantos outros movimentos a gente tem que fazer a referência porque a cidade de São Paulo tem um conjunto grande de movimentos de moradia de luta por moradia de movimentos de favelas de ocupações na cidade e esses movimentos aqui vão mostrando que as pessoas têm direito e precisam viver e ficar na cidade a outra forma se a pessoa não comprou um lote lá no Campo Limpo não tem a sua casinha e tudo mais vai ficando cada vez mais difícil viver o custo dos aluguéis na cidade de São Paulo isso foi nas 12 cidades-sedes e acho que nas principais capitais do Brasil tem havido um aumento brutal do custo dos aluguéis o Rio por exemplo é pela hora da morte é impossível as pessoas viverem e conseguirem morar por exemplo nas regiões porque estão sendo cada vez mais empurradas também para outras regiões da cidade então acho que essa é a lógica que tem prevalecido como inverter essa lógica como reverter essa lógica é só a organização na minha opinião é só a luta e a resistência dos movimentos sociais é que vai fazer essa lógica inverter ou a construção de um outro modelo de cidade aí tem os especialistas estudiosos por exemplo a professora Hermínia Maricato tantos outros companheiros que tem feito o que a gente replita e busque também construir alternativas e meios para poder fazer a luta e esses processos de resistência e é um processo também de longo prazo não dá para deslumbrar isso também do ponto de vista da nossa organização também no curto prazo por isso que é importante as ocupações a mobilização a articulação e a resistência dos movimentos nesse momento Bruno posso fazer uma inserção um segundinho rapidinho você sobe de ah vou morar lá também eu queria aproveitar a sua fala vou falar de alguém que estava lá atrás das câmeras vendo o processo e quando você diz assim como que faz para reverter tudo isso ver a organização comitês enfim os movimentos eu moro muito perto ali de onde tudo aconteceu e eu fiquei me perguntando assim por que essa causa era minha por que eu não perdi minha casa primeiro foi um caso de amor com essa galera o pessoal que eu já conhecia e comecei a ouvir enfim ouvi muita coisa absurda então eu falei não vamos entrar nisso mas como moradora ali próximo da região eu digo para vocês assim o bairro está mais violento está mesmo quem mora lá sabe o bairro está muito mais violento e aí eu fico me perguntando assim dentro desse modelo enfim de cada um cuida da sua vida trabalha e estuda e se o bairro não é meu o que é meu é só meu carro e meu apartamento as pessoas não percebem que elas estão pagando um preço por pensarem assim foi a casa da Karina mas o bairro todo foi afetado o bairro que é onde eu ando né então esse modelo de quem tem que resolver tudo é a pessoa em quem eu votei quem tem que resolver tudo é só quem está perdendo a casa eu não acho que ele seja inteligente porque a gente vive em comunidade e as coisas são interligadas então se cada um sei lá colabora ou investe para gerenciar no seu espaço no seu bairro são muitos bairros sendo cuidados naturalmente as coisas vão acontecendo né mas se o modelo e o pensamento é a casa do fulano não sei o que está acontecendo dane-se a cidade vai para onde ela está indo eu acho só que tem uma questão que o poder público os governos usam muito bem que é justamente pegar essa demanda por transporte de mobilidade humana por transporte público e confrontar com o direito à moradia então o argumento dele sempre é vocês estão aí vocês ocuparam vocês não são donos e a gente precisa fazer essa obra porque é uma demanda a gente precisa fazer metrô sendo que assim uma coisa o que a gente mais escuta dos moradores em todos os lugares já apareceu os moradores falam a gente não é contra o metrô a gente não é contra a obra a obra é importante mas assim a gente tem nossos direitos e eles estão a ser respeitados então isso é usado meticulosamente pelos governos justamente para ganhar apoio da opinião pública enfim e isolar os moradores agora você falou da chegada de contingente de imigrantes aqui eu acho que hoje esse não é o grande problema de São Paulo o grande problema que eu digo enfim a cidade foi ficando caótica por conta da chegada dos imigrantes hoje em dia não chega a quantidade de imigrantes que vem é muito pequena de imigrantes e de imigrantes isso foi um problema lá atrás porque justamente as pessoas eram expulsas por conta do latifúndio se expandindo por conta da monocultura enfim do agronegócio e até por conta disso surgiu o MST que é para organizar a população pobre do campo a população camponesa e se fixar parar de inclusive se a gente olhar os documentos do surgimento do MST era isso as pessoas não queriam ir para as grandes cidades para morar em favela elas queriam permanecer nos lugares então me parece que o problema justamente você citou o Campo Limpo o Campo Limpo é um dos bairros que as incorporadoras estão de olho a tendência é que esgotando as áreas livres lá eles vão começar a ir para cima das comunidades e lá vai ter um monte de comunidade aceitamento irregular enfim situação de que não tem registro como o Danilo falou metade de São Paulo é indo para cima dessas comunidades para onde que vai essa população vai para Itapicerica para o Grajaú vai para o Jardim Ângela e assim é o processo de expulsão da população para regiões mais distantes e a cidade vai ficando espraiada ficando enfim enorme para uma pessoa que mora no Grajaú chegar no centro é muito longe muito distante São Paulo é uma cidade pouco adensada parece que não mas comparar com outras cidades do mundo a região central de São Paulo não é adensada tem pouca gente vivendo tanto que a noite fica vazia lugar que tem bastante gente morando a noite e dia sempre vai ter porque tem gente trabalhando enfim então acho que uma das exatamente uma coisa que seria importante era adensar esse centro porque adensando é atraindo a população que está morando nos extremos no centro você reverte esse processo de espraiamento da população era justamente isso também que eu ia falar porque na realidade pensar em São Paulo como um problema populacional Fortaleza está ferrado porque Fortaleza é a maior densidade demográfica do Brasil é Fortaleza são 7,776 pessoas por quilômetro quadrado é muita gente morando num espaço muito pequeno e um espaço muito sectarizado né e aí você vai pensar poxa o problema é o que são as pessoas que estão lá e o problema é dessa migração né porque parece que esse grande problema da migração são as pessoas de repente acordam e falam pô eu quero sair da minha casa quero sair do meu campo vou pra lá o que acontece em Fortaleza por que que há essa densidade absurda lá dentro houve um esvaziamento rural das pessoas que moravam nos campos assim né por que os latifundos assumiram o agronegócio assumiu Fortaleza hoje é é uma capital conhecida pelo agronegócio inclusive é a maior é uma tirando um estado é o estado que mais se utiliza de agrotóxico no Brasil ou seja agrotóxico logicamente é totalmente ligado a latifundos e aí as pessoas saem e vão pra cidade porque elas são expulsas elas não tem como ficar lá porque não tem emprego não tem nada lá inclusive a terra delas é tirada delas então é um processo que vem muito além não tem como a gente conseguir resolver com por exemplo se vai resolver com habitação aqui super habitações não a gente tem que resolver um problema muito anterior e também não é assim se todos os carros de Fortaleza forem pra rua e todos esses processos a maioria deles era com relação a carro com relação a mobilidade mas se todos os carros de Fortaleza forem pra rua não tem a quantidade de malha viária que existe na cidade de Fortaleza não cabe a quantidade de carros que tem lá então se um dia os malucos conseguirem fazer com que todos os carros fossem pra rua não ia ter lugar talvez nos estacionamentos então é na realidade a lógica é outra o absurdo que está se formando nesse modelo de desenvolvimento nesse país não só aqui mas no mundo acho que se não me engano São Paulo tem a menor taxa de ocupação de veículo da América Latina significa menos pessoas por carro em 2007 que é o último dado que eu me lembro era 1,02 1,2 o braço de alguém que você cortou mas todo mundo é sozinho no carro acho que se todo mundo de São Paulo fosse pra rua tem um livro chamado do Inácio Lola Brunão chamado Não Velhas País Nenhum no livro é uma ficção é tipo um 1964 passado em São Paulo e aí tem um dia que se chama dia do engarrafamento final todos os carros vão pra rua e o nego não consegue mais tirar os carros então o centro da cidade vira um cemitério enorme de veículos não tem mais como circular então eles isolam o centro e só tem ônibus ao redor desse centro e pra pegar o ônibus você tem que ter um vale que diz que você tem algo pra fazer naquele lugar você não pode entrar num ônibus é uma loucura que você olha hoje e fala nossa você está tão perto da realidade que é complicado e aí acho que o que o Guilherme narrou de adensamento e crescimento da cidade pros lados é um processo que o Angélio Lefebvre que é um geógrafo francês chamou de implosão e explosão da cidade ao mesmo tempo você implode a vida porque as pessoas não conseguem mais viver junto como a Sibélio colocou cada um no seu canto no seu carro no seu apartamento no seu trabalho não tem mais vida comunitária não tem mais bairro acabou o bairro e você explode a cidade ela fica uma coisa gigantescamente no território e com adensamento nas periferias e os centros do Asia e o resultado a gente vê todo dia em São Paulo em Fortaleza em qualquer grande metrópole dos países pobres os países ricos estão um pouco diferentes a gente está precisando encerrar então alguém mais tem alguma pergunta uma última pergunta se não deixa então aproveitar a rodada queria fazer um agradecimento especial ao pessoal aqui do Sinusp por esse espaço de verdade enfim é algo tão atual acontece pertinho da gente e a universidade discutir isso pensar esses processos e quem sabe sei lá daqui a 20, 30 anos coisas novas virem legislação e uma cidade mais habitável para todo mundo obrigada pelo trabalho de vocês está gravando depois que eles estão pedindo para falar eu também não gosto a minha pergunta é a seguinte em relação a tudo que vocês colocaram nessas pautas e todos esses esclarecimentos eu queria saber se não tem como fazer um trabalho de antecipação a essas situações e até as comunidades nos céus que geralmente a maioria das comunidades tem céus passar esses filmes dar essas informações porque é o que aconteceu com a sua por que não se reuniram por que não tiveram força por que não tinham conhecimento por que existe aquele fator de realmente cada um cuidar da sua vida mas a informação muda muito a questão através da sua situação do buraco quente a outra comunidade observando já se prepara então não tem como levarem essas informações até as comunidades porque pelo que eu estou vendo é um processo que vai se relaxando então vai chegar até a minha vida que eu moro perto do Rodaneu aqui na Raposo Tavares então vai chegar até a minha comunidade se que se se tiver eu moro ali no Jardim João XXIII na comunidade do Goteira perto do é no céu no céu Irapuru então é um espaço que o que? dá para convocar os líderes dá para convocar a galera lá espalhar panfleto e convidar para estar dentro dessas palestras eu gostaria muito era isso que eu queria perguntar posso responder aqui é rápido eu fico muito feliz com essa pergunta quer dizer o objetivo do nosso projeto do ponto de casa era justamente dar visibilidade a histórias que certamente ficaram invisíveis se não fosse o nosso apoio essa é a ideia e não só para que elas ficassem contadas mas também para que elas servissem alguma coisa como antecipar situações ou contar como foi para poder prever eu fico feliz que o objetivo de alguma forma é pensado e não ficar no nosso 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 é só só respondendo essa pergunta a gente tem conversado muito disso tem pensado até em levar assim colocar o telão na rua nas comunidades que ainda não foram removidas porque esse processo vai chegar hoje eu tenho muita certeza disso então a gente espera sim passar em escolas a dica do céu obrigada a gente pega contato sim e eu acho que isso é importante sim a gente quer passar para frente como eu disse a luta não serviu para mim não serviu para o Gui mas serviu para outras pessoas a gente quer passar isso para frente sim e a gente está pensando vai trabalhar é um projeto assim ficou pronto recentemente mas a gente vai passar para frente sim e eu espero que incentive sim outras pessoas de verdade muito importante o comitê popular da copa ele tem uma página também no facebook tem um blog daí tem esse esse aqui são apenas algumas experiências de registro vamos dizer assim de processo de luta de resistência dessas comunidades mas há inúmeras iniciativas é impressionante a quantidade de registro de apoio de articulação que foi feita com as universidades com os coletivos de cultura com os grupos de movimento com os movimentos sociais com as articulações com os comitês então foi muita coisa que aconteceu então assim a gente fez o que a gente fez no Brasil em termos de luta de processo de resistência eu espero que na Rússia agora no processo lá e nos outros países o processo que nós construímos no Brasil sirva de referência para os países onde vai acontecer as próximas copas do mundo os próximos mega eventos e tudo mais sirva de referência para o processo de luta e de organização de resistência e para a Olimpíada de 2016 está logo aí e temos ainda o processo olímpico no Rio de Janeiro que o Danilo está lembrando tem a situação da Vila Autódromo as comunidades no Rio ainda e nós temos ainda muitas outras lutas para fazer então essas referências esses registros vão ser muito importantes para isso porque a luta segue e também dizer só para fazer um comentário lá do teu lado da região de Irapuru por isso que eu perguntei nós temos algumas comunidades que nós acompanhamos inclusive ali na tua região por exemplo vou dar dois exemplos uma é a própria comunidade do Irapuru que está do lado de cá do céu que é uma comunidade que faz uma luta muito forte ali que já houve várias tentativas de remoção ali na comunidade do Irapuru como também uma outra comunidade ali perto do cemitério israelita da Liga das Senhoras Católicas que é uma comunidade que está fazendo uma resistência muito grande por causa de uma remoção por parte da CDHU e essa articulação só foi possível por causa de uma outra comunidade chamada Vila Nova Esperança que está ali atrás do céu Irapuru no caminho da Eiras Garcia fazendo ali um processo também de luta oi? isso atrás do Jardim Amaralina atrás do Jardim Amaralina então a gente está aí fazendo então essas comunidades vão uma contando para a outra e vão construindo a gente tem os casos que são tristes e difíceis como o caso do Comando de Burafuquej mas há muitos processos positivos que vão de resistência que a gente vai construindo a partir dessas lutas e desses processos é importante dizer também que a gente sofre uma derrota aqui ganha uma outra ali a gente vai construindo também vamos dizer assim também processo de utopia de avanço e de esperança nessa luta porque senão a gente não acha que não aguentaria tem que também construindo essas lutas só para o comitê o comitê o comitê o que falaram da copa a gente está estudando ele no crise inclusive está estudando a copa agora no crise o comitê vai falar lá em sala no dia 6 mas ele é uma articulação de vários movimentos da cidade que existiam antes da copa e que continuam existindo depois da copa ele não é um comitê para a copa a copa era se eles usaram a copa de motivo para piorar ainda mais as violações de direitos humanos a gente usou a copa de motivo para tentar agregar pessoas nesse processo o comitê já foi fazer conversas como essa que você está propondo a gente já foi fazer em ocupação em Osasco em ocupação no fim da zona sul em escola pública da zona norte em universidade em Santos em Sorocaba esse foi um trabalho que a gente fez muito e continuou querendo fazer todo lugar que convidam a gente aceita e vai fazer a conversa do que agora não é mais a copa já foi mas o que foi a copa o que ficou dela como é que continua agora a organização e a luta então é fundamental é isso e a gente tem que seguir tem um exemplo muito bom já que um exemplo de vitória que o comitê acompanhou foi o da favela da paz a favela da paz é uma favela que é uma favela que está a 800 metros de Itaquerão era certeza que ela seria removida e com a visibilidade que os próprios navegadores se organizando o comitê presente e o PABiru que é um hospital de arquitetura junto foi feito o plano alternativo de urbanização da favela apresentado para o poder público que nunca respondeu sobre esse plano mas pelo menos estava lá um plano proposto assim como em Fortaleza dizia que não tinha terreno para realocar as pessoas a própria comunidade deu uma volta no bairro e achou 17 terrenos para realocar as pessoas e ficou a copa aconteceu com a favela lá e a favela continua lá e com promessa de que vão ser removidos mas com chave a chave só quando a casa definitiva no mesmo bairro estiver pronta eles vão entregar a chave da casa nova e o pessoal entrega a chave da casa velha a promessa e aí assim promessa de político mas estão lá mas eles estão lá não foram removidos estão na luta ainda ainda não foram derrotados também não conseguiram a vitória mas ainda não foram derrotados então é isso o filme também enfim todo mundo pode usar inclusive ele está na internet se quiser baixar e tudo é a comunidade que desvia o trem em Fortaleza eu acho que já aparece é queria agradecer também a Sibeli a Ana e todo mundo e queria falar que a gente acompanha não só a Larveira Chaves mas outras comunidades e o Coletivo Nigéria é o Coletivo de Jornalistas então a principal pauta da gente é moradia se vocês quiserem dar uma olhada está no Facebook Coletivo Nigéria bom gente a gente vai então eu sei que tem muitas coisas para serem conversadas se quiserem depois pegar os contatos vai o contato de todo mundo vai trocando ideias a gente também está aberto pelo Face se vocês colocarem Viela G Casa 3 vocês têm o contato também a ideia é que as exibições continuem logo mais também isso vai para a internet e como o tempo está curtinho eu vou encerrar enfim agradecer a vocês aqui na mesa que se dispuseram a vir compartilhar conhecimento e obrigada pela presença de vocês também boa noite e aí Obrigado.